O Brasil negocia a compra de mais 100 milhões de doses da vacina produzida pelo laboratório Pfizer. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Saúde. Marcelo Queiroga também falou sobre os esforços para a aquisição de medicamentos usados para a intubação de pacientes. Na próxima semana, o Ministério da Saúde deve receber 900 mil itens que compõem o kit intubação. O material foi doado por empresas, como a mineradora Vale. As empresas vão entregar ainda outros 200 mil itens do kit até a primeira semana de maio. Além disso, o governo espera a chegada de 80 mil itens doados pela Espanha até o final do mês. O kit intubação é composto por analgésicos, bloqueadores neuromusculares e sedativos. O Ministério desenvolve ainda outras ações para regularizar os estoques desses insumos. O Ministério da Saúde decidiu fazer um pregão internacional e nacional sem fixação de preço no intuito de conseguir esses insumos a mais curto prazo. Sobre a vacinação contra a covid-19, o ministro da Saúde disse esperar que até setembro o país conclua a imunização dos quase 78 milhões de brasileiros que estão na fila de prioritários do Programa Nacional de Imunizações. O ministro informou ainda que a pasta continua negociando com laboratórios a antecipação de doses. Nós fizemos um contrato com a Pfizer para fornecimento de 100 milhões de doses. Havia uma previsão de entrega de 13 milhões de doses e nós conseguimos antecipar já para o mês de abril, maio e junho 15,5 milhões de doses. E estamos em tratativas avançadas para aquisição e firmar um novo contrato com a Pfizer de mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso com vistas ao ano de 2022.